Mais uma noite se passando, eu aqui prensando sem conseguir dormir Às vezes perdido pensando em você Às vezes me encontrando juntando os carros sem mim É que são várias metas, meses, anos Que nos fortificam, andamos Fortemente nos fortificamos Pois forte a mente fica, qual mais forte fica os danos E os planos, panos e canos Não sabemos na real quem somos, nem como fomos Vivemos sem saber onde vamos E sim, vamos, mas sem saber o quando Vejo amor por coisas banais até agora Bonito é o que há dentro E se preocupam com o que há por fora A minha mente aflora, rego meu rap aflora Não se afogam num veneno, pois vive porta fora Sou Minas Gerais, sou aleijadinho Em contato com Bonaparte Pra te fazer sorrir mulher Eu trago até água de Marte Tá normal, sou anormal E sou conselheiro de um salens E no obscuro das paredes Ela sabe que eu sou bom na parte Se até hoje o Sam me escravo Eu sou zumbi, quem tem despoca em frente Minha rosa se foi dela, eu sou escravo Dandara O futuro se encontra em frente Depois que partiu minha preta Te confesso, nada faz sentido Quando eu perdi o que desafeto Restou desafeto Só senti dor Pus meu bem sentido Sem meu incentivo Me deixou assim, insensato Pulando, me senti dominado E eu não dormi nada Minha mente tá minada Quase em esporte ao lembra como essa minada E a uma mamada Eu tiro o M, ela merece ser amada Então pensei em escrever essa canção Tu é uma rainha e minha rua é sua passarela Pois aumenta os BPM do meu coração E a quebrada sempre fica slow quando passa ela E eu te prometi o mundo E adivinha eu nem vou te dar Sempre fui delinquente, machista pra caralho Me achando grande otelo, sendo um grande otário